E aí galera tudo bem estamos de novo aqui no DCS World F15E Striker é o título deve ser alguma coisa como MK82 ou teste de lançamento né esse aqui não é tutorial não pessoal só tô fazendo um teste de lançamento para ver como é que eu tô aprendendo por isso se eu fizer alguma coisa mais errada aí vocês corrijam eu vou lançar 1336 eu vou lançar 12 MK 12 MK essa aqui MK 80 82 12 MK 82 em dois alvos eu vou dar duas passagens esses dois alvo aqui ó aquele alvo que eu sempre gosto de colocar aqui para lançamento porque ele é como se fosse um paiol né quando você lança armamento nele fica assaltando aquelas faíscas beleza então o nosso em ponte aqui que é o três ponto hashtag aqui ó a minha direita aqui name hashtag T esse aqui é um e ponte de lançamento de armamento eu não vou usar o TGP esse aqui é no lançamento visual então a gente decola coloca no sensor e lança bomba coisinha simples isso aqui é só para lançamento visual né tutorial não pessoal ainda vão chegar lá só madura e ser o manual eu dar uma lida melhor mas você quer aquele lançamento comunzinho eu a ideia desse esse aqui é só para ser uma coisa simples você qualquer um faz esse tipo de lançamento copiou para lá lá vamos voar e aí e aí a beleza beleza tá vendo armamento aí eu tô até com pode ele eu te pode foco eu não vou usar ele não vou ver se isso eu ainda faço um vídeo só mostrando o que tem até a data desse mês para ele na verdade eu vou ter que fazer um vídeo né que nem eu tô sabendo como é que opera ele então vou pegar o básico do básico pera aí só pegar um mapa aqui para facilitar minha vida pera aí vamos colocar ele lá no meio e vamos dar um zoom nele beleza só ops dá para vocês verem aí beleza deixa eu ver aqui eu não gosto dessa tela não vou usar cai fora beleza deixa eu subir rapidinho aqui porque é lançamento é muito simples pessoal ou seja é configura o ipod navega até ele lança as bombas é mais ou menos uns 15.000 pés bora lá vamos subir o que eu toquei bora lá e nós combustão ligada o desempenho aqui parece que tá meio caído mano vou nem tô nem aí 150 de 60 sobe barata recorrendo o trem de pouso recorrendo o flap deixa acelerar é só dá uma trimada aqui pessoal a beleza senão ele vai se acabou aqui é meio esquisito quando você decola aqui é virar astronauta quando ele decola já que ir lá para estratosfera eu tô tirando o pós-combustão a beleza eu vou ligar o master arma e deixa eu ver aqui na tela do lado direito vou usar aqui ela é deixa eu ver se eu consigo pilotar aqui beleza e com a mão esquerda e direita vemos em quem é em menu o armamento layout vamos a o procurar aqui mk82 vem setup e tá vendo dos lados aqui e não e aí ela aqui seleciona aqui 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 volta no menor vendo ag pega aqui aqui de novo é vamos deixar no automático vamos fazer aquela configuração de 16 bomba só isso aí vamos colocar no modo age beleza deixa eu virar para cá que eu sei mais ou menos aonde está o nosso iphone e depois eu vou configurar o iphone 3 aqui pela navegação ele tá indo para o iphone 2 já passando pelo 1 vamos colocar como iphone de armamento ele é 3.3.3 é ficou meio esquisito 3 e 1 ponto 3 e 1 ponto e da ente beleza aí o sensor já carregou para lá direto eu não vou usar o pote só lançamento e observa que ali está no automático é né no modo automático vamos lançar no modo cc ip só que aqui eles estão dando outro nome é os cara é foda vive trocando essas coisas imagina nós que pilota mais de um avião nossa senhora nossa senhora velho a 21 milhas espera aí você vem aqui em deixa eu ver acho que em nós aqui ó o cd ip a lá tá no automático né é só clicar de novo que ele carrega beleza ali ó agora sim deixa eu ir subindo aqui e deixa eu subir um pouquinho e vou fazer dois lançamento pessoal vou lançar seis depois mais seis a o resto das configurações você mexer nada não você quer aquela famosa bomba burra e é só apontar que ela cai onde você quer geralmente viu e é por isso que isso que é um teste né tutorial não pessoal é só para falar ó qualquer um lançar armamento dela com f15 e naquela esquema pessoal gostou do vídeo compartilhe aí dá o like se não gostou pode dar o dislike mas se vocês compartilhar mais pessoas podem ver o vídeo você pode não gostar mas outro pode precisar e isso aqui é só um teste de lançamento de armamento e aqui ó sete ponta alguma coisa vou descer com cinco quanto isso deixa eu subir mais um pouquinho aqui eu vou cortar agora sim vou descer tô descendo e é se barata e a iluminação que ficou boa e vocês estão vendo os dois alvos lá no solo a lá ó e não tem daquele tamanho se não tiver evento tá danado eu vou jogar no alvo da direita depois vou passar outra passagem no alvo da esquerda e vamos ver se a gente não erra né a bomba descendo e três bomba descendo e deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês e aí e é na mosca filho a lá aqui no mouse ó e a lá os artifícios saindo ó e beleza deixa eu subir aqui e vamos dar outra passagem tem mais outro alvo lá do lado e aqui ó e vamos pegar o outro esse caboclinho aqui ó vamos pegar ele também já já eu mostro para vocês aqui deixa eu só subir aqui e deixa eu gastar dinheiro do contribuinte aqui e é observe que depois que a gente passou no airport as informação dele sumiu ó problema não problema não problema não e coloque ele de novo e dá enter e aí ele lá ó beleza e só subir aqui para não passar vergonha e isso aqui é só um teste de lançamento pessoal o mk82 bombinha burra qualquer criancinha lança esse equipe e é por isso que eu tô fazendo esse aqui eu só dei uma olhada rapidinho no manual vai desse jeito aqui mesmo o queimante da raiz e bom fazer aquele estralhaçado de e dá o programa do fqs para todo mundo mesmo para quem precisava né e beleza 20 mil deixa eu apontar para lá e a lá ó e a minha direita e ao sensor aqui no rote ó dá para vocês verem ali com a setinha amarela e opa 22 vocês tudo não e estamos a 17 a com sol na cara não né viu não lembro de ter feito isso não e a e quase que eu passo vergonha aqui e assim que a gente vem a descendo vou limpar o aí ponte lá para ficar limpo para vocês a beleza e aí ponte está 15 tá olhando no canal aí pessoal acho que eu já fiz um vídeo com o lançamento de GBU 12 mas é só um teste também viu é simples em nem troquei o código vai no o código normal mesmo e é tudo ok tudo ok seis bomba selecionada vamos descer com cinco de novo eu vou dar um gásinho aqui para o vídeo terminar mais rápido que eu tenho que trabalhar amanhã é parceiro viver em país terceiro mundo tem isso você tem que trabalhar para cinco senão não paga as contas oi e a gente o que faz nós fazer esses vídeos para vocês é esse aqui ó a ao sobre nossa senhora esse aqui é na parte da manhã viu pessoal e aí e aí e aí e aí e aí o mapa do cálcaso e vamos descer com cinco de novo e aí e eu vou tirar a potência e Seis, alguma coisa Estou descendo Desce barata Olha lá, você está vendo o alvo à direita? Bem aqui, ó Pera aí, deixa eu tirar aquele E-point de lá Vamos colocar dois e dá enter Beleza Está vendo lá o alvo à direita Do alvo que está saindo a mancha? Vamos jogar as bombas lá Vamos ver se a gente acerta de novo E não se preocupa não, pessoal Errar é normal, principalmente essas bombas Errar é normal para elas Bomba descendo Beleza Deixa eu ver se eu mostro lá Na mosca Lança Olha lá, ó É um paial de munição Lançamento Olha lá Vixe, você viu aquela explosão, filho? Eu que não queria Olha lá Está vendo? Deixa eu ver lá no mapa Aí, ó Alvo destruído É lógico É lógico que não vão estar usando essa aeronave Ficar jogando bobinha borra, né pessoal? Esperar chegar as bombas de GPS Vou ver se eu faço o lançamento de uma bomba grande de bomba laser Deu para pegar aí, pessoal? Deu para pegar aí, pessoal? Naquele esquema Compartilha o vídeo aí, pessoal Para dar uma força E o principal Compartilha o vídeo Você tem que compartilhar o vídeo, pessoal Senão o YouTube não distribui Se não o YouTube não distribui Óbvio Óbvio Está no piloto automático Mas... Deixa eu ver um negócio aqui Ah, está funcionando Beleza Valeu, pessoal Obrigado Fui Que sol, filho